Fala galera aqui é o Bucky e se ainda é mais um vídeo do canal do Bucky. Galera, eu vou estar falando para vocês aí de uma possível nova data da estreia de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada da Netflix. Aí vocês me perguntam, por que Bucky? Como assim? No caso, as retentoras oficiais aqui do Brasil sobre o anime Kimetsu no Yaiba para estar transmitindo é a Netflix, a Crunchyroll e a Funimation. E o que acontece? O lançamento da segunda temporada, o que sabemos, é que ele será lançado aí no segundo semestre desse ano. E já aí iniciamos o segundo semestre aí nesse mês de junho. E tudo indica aí que o lançamento da segunda temporada será em outubro, aí no outono, para todos os nós. E também as informações que temos é que no mesmo dia que for lançado o primeiro episódio da segunda temporada do anime de Kimetsu no Yaiba no Japão, será lançado aqui no Brasil. Aí vocês me perguntam, poxa Bucky, então assim que é lançado no Japão, vai aparecer aí na Crunchyroll, na Funimation e também na Netflix? Galera, possivelmente só vai aparecer na Crunchyroll e na Funimation. Na Netflix, possivelmente como eles fazem aí algo mais, digamos, eles esperam aí ser lançado tudo quando algo não é autêntico deles, que não é propriedade só da Netflix. Eles esperam lançar todos os episódios para sim estar pegando e lançando aí a temporada. Então quer dizer que primeiro vai ser aí na Crunchyroll e na Funimation oficialmente, para depois estar indo na Netflix. Então possivelmente podemos ter a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba no mínimo no mês de dezembro desse ano. E possivelmente entrando aí no caso, digamos, o mais tardar em março do ano que vem. Aí você fala, poxa Bucky, você tirou essas bases, essas ideias da onde? Galera, a gente é simples, é só pegar aí a primeira temporada. Em várias outras plataformas tivemos aí o lançamento mais rápido do que na Netflix. Quando eu digo outras plataformas, eu digo a Funimation e também a Crunchyroll. Primeiro foi lançado na Crunchyroll, depois na Funimation e por último na Netflix. Possivelmente seja assim também na segunda temporada. Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse, foi rápido e informativo. Eu quero que vocês deixem um comentário o que vocês esperam dessa temporada aí maravilhosa. Beleza? O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, fiquem atentos que eu estou divulgando aí canais do YouTube, independente dos seus inscritos e do seu conteúdo. Então fiquem atentos aqui no YouTube e também nos grupos aí do WhatsApp. Beleza? Eu vou mandando um salve para algumas pessoas que comentaram no vídeo anterior. Um salve aí para o Arthur, para o Zorro, para o David Silva, para o Luiz Memes da Vida, para o Jackson Silva, para a Dayane Lima, para o João da Costa, para o Yuri Chan, para o Tanjiro Edites, para o Brian Calansans e o último aí, Paola Lanzoni. Um salve aí para todos vocês. Se vocês quiserem um salve no próximo vídeo, é só estar comentando aqui nesse vídeo. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.